Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, Juninho aqui da Hestec E hoje a gente vai retomar aí, né? A gente fez bastante vídeo mostrando nossos carros na pista, soltamos bastante material assim E vamos retomar um pouco desse assunto que a gente chama como, entre aspas, didático E hoje o que a gente vai falar? Fizemos há algum tempo, acho que duas semanas atrás, uma enquete aí nos comentários Pedindo pro pessoal, assim, o comentário que tivesse mais curtida seria o que a gente ia gravar um vídeo E por incrível que pareça, o que o pessoal quer ver? Carburador Falar um pouquinho sobre o kit carburado, né? Então o que eu vou trazer pra vocês? Algumas particularidades que a gente tem na hora de montar um carburador A parte de acerto de um carro carburado, alguns cuidados que eu considero essenciais, né? Pra você ter um carro tão usável, um carro bom de usar E também, claro, o carro durável, que não quebre Qual que é a maior dificuldade no caso de um carburador, né? A gente falando hoje em injeção eletrônica programável É aquilo que eu falo, você consegue ir na parte do acerto, principalmente, claro, de combustível Exatamente no ponto que você precisa Se você precisa de mais ou menos combustível a 3.000 RPM Com 0,3 de pressão de turbo Você consegue ir naquele ponto e alterar a mistura do carro No caso do carburador, é claro que não A gente tem o primeiro estágio do carburador E o segundo estágio, né? Então você vai determinar ali Tamanho de gicleta, tamanho de caneta Se usa econostat, se não usa Como que vai ser toda essa parte de funcionamento da parte de injeção, né? Que a gente fala que seria a parte de combustível no carro Então aqui a gente tem algumas coisas que compõem um kit carburado A mufla, né? Que é quem vai, obviamente, pressurizar aqui o carburador Um dosador HP Que é pra quem assistiu o vídeo aí sobre dosadores A gente indicou o HP pra caso de carros carburados Aqui a gente tem um distribuidor com avanço, né? Que você pode notar o avanço Então você sempre que tem esse pulmãozinho lateral aqui É um jeito mais simples de você notar que ele tem avanço E claro, né? A turbina que a gente vai utilizar no kit turbo Falando primeiro de carburador Quando a gente fala É um assunto até meio simples de dizer Mas quando a gente fala em primeiro e segundo estágio, né? A gente tem aqui o primeiro estágio Que seria a primeira borboleta, né? E o segundo estágio Que é a segunda borboleta Se ouve falar muito em segundo estágio mecânico Isso aí era coisa que a gente sempre fez Pra melhorar a resposta Pra melhorar a performance Como que é feito o segundo estágio mecânico do carburador? A gente não tinha um aqui original, né? Mas no caso do carburador original Ele vai um pulmão aqui, né? Vai tipo um pulmãozinho que vai ligado aqui Bem parecido com esse Que ele vai ligado no vácuo Então ele tem uma aceleração mais progressiva Se acelerou tudo aqui o primeiro estágio Conforme vai aumentando o arrasto aqui Que o vácuo, né? Vai... O carburador começa a arrastar mais Ele começa a abrir gradativamente O segundo estágio Então você tá aqui com a primeira borboleta toda aberta já E gradativamente ele vai abrindo esse segundo estágio Aí a gente tira esse pulmão fora, né? Pode até ver aqui É uma chapinha entortada aqui, ó Que é bem onde encaixa esse pulmão A gente fecha aqui essa haste Que é quem tem... Ela gera sempre uma folga Que a gente tira toda a folga E coloca uma mola Então você tem aqui, ó Um segundo estágio mecânico Por essa questão, né? É a mola Que vai fazer o acionamento do segundo estágio Outra coisa também importante Às vezes em alguns casos legal de fazer Esse carburador é um 3Z Aqui a gente colocou uma entrada um pouquinho maior, né? Fizemos a rosca aqui de um oitavo Colocamos o nip rosqueado Porque normalmente Esse conector que vai aqui Ele entra prensado Então é perigoso às vezes ele soltar Com uma pressão de combustível mais alta E... É perigoso, né? Tá aqui bem próximo de parte de escapamento e tal Começa a ficar perigoso a questão de fogo É... Outra questão que a gente vê às vezes bastante nos carburadores São os chamados econostati O que que é? São esses caninhos aqui Eles funcionam como se fosse um suplementar, vai? Vamos dizer Isso aqui a gente pode usar 2, 3, né? Porque era que o Turbo C usava carburador A gente usava 2 no primeiro estágio 2 no segundo estágio E também a mesma situação Conforme gera mais arrasto aqui Que o motor tá sugando mais ar Ele puxa Esse caninho vai lá dentro da cuba E ele puxa mais combustível E como que a gente retarda ou atrasa ele? É subindo e descendo, né? Quanto mais alto ele entra mais devagar Quanto mais baixo Claro que pela gravidade ele vai entrar mais rápido É... Aqui são as canetas, né? Você pode substituir Dependendo do que você usa É... Pro álcool e etc O que que você vai querer usar Aqui o gicle de lenta Às vezes o carro tá meio ruimzinho de lenta O pessoal não sabe o que que tá acontecendo na lenta A gente tem esse gicle aqui Que fica, vamos dizer Você não tem que desmontar O carburador pra mexer nele, né? É bem simplesinho Aqui é onde passa o combustível A caneta aqui é a parte do ar Então você vai ter que, claro Dimensionar ele Pra rodar no álcool, né? E de acordo com o que você precisa E é onde Suja muito aí Quem nunca tirou esse gicle aqui Pra... Pra dar uma assopradinha Quando o carro morria Não é da... Da vela e a guarda dos tuos É... Vou mostrar aqui a parte interna É... E aí tendo o carburador desmontado aqui A gente tem a parte interna, né? Uma coisa que você vai ter que aumentar É o injetor Bengala Cada um fala de uma maneira que quiser Ele entra, ó Bem prensado aqui, ó Você vê que ele vai saindo É... Tem de vários números, né? O número sempre vai estampado aqui A gente indica sempre aí Uns 70 Que tá aqui já É... A gente indica pro álcool Normalmente 60, 70 Isso aqui ele equivale ao quê? A aceleração rápida, né? Quando a gente fala em rápida Na injeção eletrônica Que é aquele primeiro toque no acelerador É quem faz essa parte É o injetorzinho aqui Ele vai, como você vê aqui, ó Prensadinho aqui dentro E aqui o diafragma que faz Esse acionamento dele, né? Você vê quando você dá o primeiro toque aqui, ó Ele aciona aqui E faz toda a parte da injeção rápida É... Aqui como dá pra ver os giclês, né? Então... Aqui não tem muito segredo Giclês do primeiro estágio Giclês do segundo Aqui os canos do Econostat Se você acompanhar aqui, ó Eles daqui Vem aqui É ele que suga esse combustível que eu falei Muito cuidado Com boia Tem que ser boia de marca boa Tentar achar a marca brosol Porque no turbo ela tende a furar Derreter Sujeira na agulha Agulha aqui, ó É quem faz a vedação Da pressão de combustível, né? Pra boia não ficar... Não transbordar Ela que veda Em alguns casos que a gente usa agulha maior Ou usa uma pressão de combustível um pouco mais alta A agulha tem essa dificuldade de vedar Então o carburador transborda Aí tem as banhazinhas A gente monta Ela vai uma arruelinha aqui, né? Bem fininha assim Às vezes a gente tem que montar com Uma arruela um pouquinho maior Ou com duas arruelas Pra gente descer ela um pouco Pra diminuir Essa altura na cuba Bom, então falando de carburador Eu acredito que é um... É um básico assim que a gente pode falar, né? Aí, claro, cada um vai ter um jeito de acertar Cada um vai usar um tipo de giclê Um tipo de caneta Tem N coisas que você pode fazer dentro de um carburador Antigamente quando a gente andava aí na... Que a Turbucê era obrigatório os de carburador Meu, a gente abria aqui Tinha... Era tudo maior Alguns eram encamisados Tem muita coisa O carburador ainda faz... Dá pra fazer um carro carburado muito rápido A dificuldade é ficar toda hora Abre e fecha, né? Hoje em dia a gente põe o computador lá Aperta os botões É muito mais fácil É questão da linha de combustível Como que vai ser feito, né? A maneira correta Como a gente já ensinou Em outros vídeos É... No caso do carburado Você imagina aqui Esse tipo de carburador Você vê que ele tem duas laterais Uma inferior E aqui a parte de ar Você vai vir com a mangueira de combustível Lá da bomba Do filtro Que seja Direto Vai entrar aqui Entrou a mangueira de combustível aqui Ou vice-versa, né? Daqui ela vai sair E vai entrar no carburador Certo? E o retorno vai ser feito Pelo próprio dosador Ele não chega o combustível Vamos dizer assim O retorno não depende do carburador Vai ser feita a circulação aqui dentro E a membrana Vai regular Essa parte aqui De combustível É... Já na parte de regulagem De pressão, né? Aqui a gente tem O parafuso de regulagem de pressão De combustível Que é essa O parafusinho aqui Que se regula, né? A pressão inicial do carburador, né? Da pressão de combustível E a regulagem de alta Aqui você vai vir Vai sair Da lateral da mufla Uma mangueira de ar E vai entrar aqui Direto no dosador E aqui você faz Essa regulagem Do ar, né? O que que é isso aqui? Você imagina Que o ar entrando Pressurizado aqui Ele vai pressurizar A membrana mais pra baixo Fechando o retorno E assim aumentando A pressão de combustível É... Só que no caso do carburado A gente não pode usar Uma pressão muito alta Por essa questão da boia Que eu acabei de falar A boia e a agulha Então a gente sempre vai regular O carburador aí Ele vai aceitar No máximo 0,5 De pressão inicial Eu gosto de deixar Entre 0,1 e 0,2 Inicial a pressão E a pressão Que a gente vai regular De alta aqui E vai, vamos supor Você vai andar com 1 kg De pressão de turbo Eu gosto de deixar De combustível 1,8 No máximo 2 kg E aí você vai fazer Essa regulagem Final aqui no dosador, né? Falando agora Um outro ponto Que pra mim É um dos mais importantes Na questão do carburado A maioria, claro De um carro carburado Vai ser um carro Mais simples Então você vai usar Pistão em Biela original E você tem que tomar Muito cuidado Com a ignição Se você manter a ignição Como é original Você pode ter o perigo De trincar a canaleita Quebrar pistão E etc Por ter um excesso De avanço de ponto Como que funciona O distribuidor do carburado É uma situação No original Ele tem esse pulmãozinho Que é pra quê? Entra um vácuo aqui Pra diminuir O ponto na marcha lenta Pra você ter Uma marcha lenta mais suave Quanto mais atrasado o ponto Pra quem já viu também Nosso vídeo Ensinando sobre marcha lenta A gente fala isso Quanto mais atrasado o ponto Mais quietinho Você vai ter o motor Ele vai trabalhar Numa condição Mais estável Então você vê aqui Aqui a gente tem Engrenagem Certo? Onde vai ligado O distribuidor no motor E você vê que ele tem Aqui isso é o avanço Eu estou segurando A engrenagem E eu estou avançando aqui Você tem A parte do avanço E como que você vai Regular esse avanço? No distribuidor do carburado Ele tem essa tampinha lateral Certo? Você vai vir com uma Fendinha aqui Você arranca essa tampa fora E se a gente conseguir Mostrar lá dentro Ele tem umas garras Essa garrinha aqui Está vendo? Se você vê no original Essa garra Ela está bem aberta Porque ela vai determinar O quanto que a mesa Lá dentro vai rodar E a mesa Quanto mais ela rodar Mais ela avança Você pega no caso Do carro original Ele vai trabalhar Inicial em torno de 9 graus De ponto 9, 11 E vai avançar até 30 33 Dependendo de como vai estar Regulado o seu distribuidor Desse jeito aqui O que a gente faz? O que você pode fazer? Usando o paquímetro Você pode pegar Essa ponta aqui Até aquela extremidade dele Vamos supor Você vai medir A altura que você tem Entre o dente lá Que a gente fala Até a base E aí você vai fechar ele A gente pega E sempre muito cuidado Que ele tem dois Você vê Tem um de um lado aqui Certo? Você girou aqui Metade 180 graus Tem o outro lado Então Os dois lados Sempre fechar A mesma quantidade Se você fechar eles Total Até da batente lá Você vai travar o ponto Aí você vai regular O carro lá inicial Vamos por 22 graus 20 graus Você vai acelerar Ele não vai aumentar Ele vai sempre ficar travado Em 22 graus Você fazendo esse trabalho aqui Medindo essa janela Quanto você vai descer Você consegue ter uma regulagem Um pouquinho de avanço Vamos supor Ah, vou deixar com Conseguir manter aqui 15 inicial E ele está avançando Até 22 Aí eu acho que você consegue Ter a baixa Um pouco mais suave E você vai avançar Porque imagina Você Original Ele tem 9 Se você subir E avança até 30 Por exemplo Se você subir ele para 15 inicial Pô, ele vai avançar para 40 Então tem que tomar esse cuidado Então você fecha um pouquinho Ali as garrinhas Vem medindo Põe no carro lá Acerta o ponto inicial Com a pistola de ponta Ah, pô, deu 12 Acelera até uns 5 mil Vê quanto que ele avançou Avançou muito? Tira Fecha mais um pouquinho Até você chegar no ponto Que você quer trabalhar no carro Uma recomendação A gente falando Num carro original Seria você trabalhar No máximo Para uns 22 graus Isso no caso De um carro que vai dar Um pouquinho acima de um quilo Para você ter um motor que vai Vai te durar bastante tempo E não vai ficar incomodando Bom, a gente está com o carro aqui do Gustavo Ele emprestou o carro para a gente aqui Não achamos nenhum carro nosso aqui Carburado Que desse para a gente fazer agora Fazer esse vídeo Esse carro é recém montado Muito bem montado Pelo pessoal da RBS lá Dá para ver bastante capricho Na montagem E dá para ver um pouquinho Da parte Igual a gente mostrou Toda a parte de funcionamento Como que você vai Fazer o carburado Aqui dá para ter uma noção Igual eu mostrei A questão das mangueiras Você vê que Não dá para ver direito Mas aqui é a que vem Do tanque Aqui vai para o carburador E aqui sim Então para quem Para quem briga comigo aí Que reclama de kit padaria Eu acho que aqui não dá para a gente dizer Que não é né Aqui é o mais básico de tudo É ainda um carro carburado Não tem two step Não tem corte nenhum É um carro realmente Completamente de rua E isso não quer dizer Que o cara não pode se divertir Eu acho que fica um carro Muito legal Dei uma volta no carro Um carro muito gostoso de andar Redondinho Lisinho Tem uma resposta legal Então você que tem um carburado aí Que ainda tem um carburadinho Sem dúvida Pode ir na preparação dele Que também fica muito bacana E aí Eu não posso Seis Entregidado Bem Check Transcrição e Legendas Pedro Negri